O trânsito de Goiânia é de tirar qualquer um do sério, principalmente nos horários de pico. Parece que é uma disputa o tempo inteiro, a cada 10 centímetros que seja, você dá a distância de segurança, o carro entra, já pega seu espaço, acho que é falta ser gentil no trânsito. Para muitos o sinal amarelo é um convite a acelerar, e sem contar aquele motorista que faz conversão em local proibido, vira sem dar seta, que fala ao celular enquanto dirige, que faz a rotatória de forma errada e não abre espaço para outro carro passar. E o pedestre também precisa fazer a parte dele, e muitas vezes não faz. O pedestre também tem que saber que tem faixa, ele fala assim, ah, mas está longe, mas poxa, anda um pouquinho, o que custa? Muitos concordam, acidentes acontecem por causa de imprudências. E são as imprudências que causam as mortes no trânsito. E as pessoas tinham que ter consciência de que se beber, não dirige. E quem dera se todas essas questões fossem um problema só nosso aqui de Goiânia. O trânsito nas grandes capitais é um grande desafio na maior parte do mundo. O Brasil mesmo é o quinto no ranking de acidentes com vítimas fatais. São 400 mil pessoas feridas todos os anos. Trânsito aqui no nosso país virou caso de saúde pública. Para tentar mudar um pouco dessa realidade, está ocorrendo em Goiânia o 8º Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito. A intenção é debater e sugerir propostas para que um plano de melhorias seja apresentado ao governo federal. Vários órgãos têm ações já implementadas. Por exemplo, o Detran Goiás tem o Detranzinho, a balada responsável. O que o planejamento fez, o Congresso Nacional aprovou, é que a gente organize essas ações dentro de um planejamento para uma década. Mas com ações organizadas, metas e prazos a serem cobradas. Metas de redução de acidentes e mortes no trânsito. Na reunião estiveram presentes diversos especialistas, conselheiros e dirigentes de trânsito. Também foi discutida uma forma de fazer com que o dinheiro das multas seja totalmente investido em melhorias. Dinheiro de multa é para gastar com engenharia, fiscalização e educação para o trânsito. Mas só com envio pelos correios, você gasta R$ 14,00 ou um pouco mais para notificar a pessoa daquela multa. Hoje existe WhatsApp, existe e-mail, notificações eletrônicas. Precisamos avançar isso, reduzir esse custo para um custo quase zero.